Need a freak like me to make love Esse como de fato é o DJ Pio Esse tá igual o campo minado Aonde pis explode Vamo que vamo Vai novinha que a pau toma Vai novinha que a pica toma Vai novinha que a pau toma Vai novinha que a pica toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma O GW vai mandar pra tu Então o C da que cano novinha O DJ Pio que vai mandar pra tu Então o C da que a tua coleguinha Colocadinha na terraca da novinha 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 Need a freak like me to make love Esse como de fato é o DJ Pio Esse tá igual o campo minado Aonde pis explode Vamo que vamo Vai novinha que a pau toma Vai novinha que a picca toma Vai novinha que a pau toma Vem vai novinham com a pica Toma, 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 toma Toma, toma, toma O GW vai mandar pra tu Então cê daqui que é uma novinha O DJ Pil con vai mandar pra tu Então cê daqui é tua coleguinha Colocadinha na te arrecada novinha Colocadinha, já te arrecada novinha